E aí galera, que é o LucasFoot, lembra né, isso aí é só um recado besta aí, que me segue lá no Instagram aí, vai tá o nome aí na descrição, e deixa o like e compartilha aí, e desculpa a edição passada do vídeo aí, o louco ficou muito grande, mas eu vou melhorar isso aí, então falou, fica com o vídeo. Hollywood Legend Productions Hiver Legend Productions Hiver Legend Productions